Olá, tudo bem? Hoje nós vamos concluir o estudo de geografia geral falando sobre a Oceania, um continente na verdade formado por muitas ilhas, destacando-se a Austrália. Vamos conhecer um pouco a região através de um mapa político? Observem a tela. Nesse mapa destacamos em primeiro lugar a Austrália. É uma ilha de dimensões continentais, o mais importante país da Oceania. Observamos também a Nova Zelândia. E além disso, na Oceania podemos observar conjuntos de ilhas com denominações específicas. Vocês podem conferir a Melanésia, onde predominam povos de pele mais escura. A Micronésia, arquipélagos formados por ilhas muito pequenas. E a Polinésia, uma grande quantidade de ilhas. E vejam a localização da região da Oceania, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Podemos lembrar de algumas questões interessantes e importantes nesses arquipélagos. Na Polinésia, encontramos o arquipélago do Havaí, que é o 50º estado norte-americano. Importante pela sua posição estratégica para os Estados Unidos, além da produção de gêneros tropicais e da atividade do turismo. E ainda, lá na Polinésia, a Polinésia Francesa, onde a França realizava testes nucleares, no atol de Mururoa. Daí o fato da Polinésia Francesa desejar a sua independência. Vamos voltar ao mapa político e observar mais um fato interessante dessa região. Agora, nós estamos conhecendo a linha internacional da data. Via de regra, ela acompanha o meridiano de 180 graus, mas faz alguns desvios. Essa linha internacional da data tem a função de marcar, como o próprio nome diz, a mudança de data no calendário. Você pode observar, à direita no seu vídeo, o domingo e à esquerda dessa linha, a segunda. Ou seja, para essas regiões onde você observa, ou domingo, à direita no vídeo, passarem para a segunda-feira, elas terão que completar um giro de 360 graus. Só que, quando estas ilhas passarem para a segunda-feira, aquelas que estão à esquerda dessa linha, já estarão na terça-feira. É uma situação curiosa, apesar da grande proximidade geográfica, há uma diferença de 24 horas entre elas. Vamos conhecer um pouco das características físicas, especialmente aí no caso da Austrália, que tem grandes dimensões. Você vai me acompanhar em dois mapas. Vamos, então, ao primeiro mapa físico da Austrália. Inicialmente, podemos observar nesse mapa a rede hidrográfica da Austrália, uma rede hidrográfica relativamente pobre, devido à existência de muitas áreas secas. Destacamos para vocês os rios Murray, Darling e Vitória. Os principais rios da Austrália estão na porção norte, leste e sudeste. Na sequência deste mapa, vamos observar a presença de vários desertos nesse país. Grande deserto de areia, deserto de Simpson e o grande deserto de Vitória. E, mais uma vez, observando agora a sequência do mapa, temos o relevo da Austrália. No relevo da Austrália, observamos ao oeste um planalto de formação antiga, na porção central uma depressão, uma bacia sedimentar e, a leste, cadeias de montanhas. São extensas, mas não muito elevadas. Por exemplo, a grande cadeia divisória e os Alpes australianos no sudeste. A Austrália tem uma grande extensão e está numa região cortada pelo Trópico de Capricórnio. Há uma relativa variedade de climas e de vegetações na Austrália, mas o predomínio de áreas secas. Acompanhe comigo, então, mais um mapa físico desse país. Observem a presença de climas e de vegetações na Austrália. Na sua porção norte e nordeste, o clima tropical com a presença de florestas tropicais. No oeste, do centro para o oeste da Austrália, observamos um grande domínio do clima árido com a presença de xerófitas e estepes. Envolvendo estas áreas desérticas, o clima semiárido com a presença de estepes e savanas. No sul e no sudoeste, a presença de um clima do tipo mediterrâneo com vegetações mediterrâneas. E no sudeste da Austrália, incluindo a ilha da Tasmânia, o clima temperado oceânico com a presença da floresta temperada. Agora, vamos tratar um pouco da população dessa região da Oceania, com maiores destaques para a Austrália e para a Nova Zelândia. O total de habitantes nessa região não é grande. A própria Austrália, que é o país mais populoso da região, tem uma população ao redor de 20 milhões de habitantes, numa área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Vamos lembrar que na Grande São Paulo, uma área muito reduzida, nós já encontramos 18 milhões e meio de habitantes. A Austrália, portanto, é um país de baixa densidade demográfica. A colonização nessa área, na Austrália e Nova Zelândia, foi uma colonização britânica. Curiosamente, o povoamento na Austrália começou na forma de uma colônia penal, presos ingleses que eram levados para a Austrália. Vamos conhecer agora mais um pouco da população dessa região através de uma tabela, um quadro comparativo. Vejam a tela. Neste quadro comparativo, comparativo sócio-econômico, destacamos aí a presença da Austrália e da Nova Zelândia, comparados com alguns outros países da região. Vamos observar aí a expectativa de vida, o analfabetismo, a mortalidade infantil e o IDH. Eu destaco particularmente a Austrália e a Nova Zelândia porque são os dois únicos países desenvolvidos no hemisfério sul. Verifiquem os indicadores desses dois países. São indicadores muito bons. No restante da Oceania, os indicadores não são bons. Você pode conferir os valores para Quiribate, Papua Nova Guiné e Vanuato. Alguns desses índices não são disponíveis. Isso demonstra até a falta de um melhor controle estatístico da população. Aquela ideia de que viver em ambientes naturais, sem poluição, sem o estresse da vida moderna, garantindo uma expectativa de vida mais elevada, não confere muito nessa região. Nós temos aí muitas ilhas em plenos paraísos tropicais e equatoriais. Um modo de vida mais simples, sem o estresse do mundo moderno. Mas a expectativa de vida nessas ilhas é baixa. Claro que nós temos que ressaltar, portanto, que uma elevação da expectativa de vida é garantido por uma infraestrutura muito boa quanto às condições de saúde, de alimentação, de atendimento a essa população, inclusive aspectos de saneamento básico. Vamos agora a mais uma tela prosseguindo nesse estudo. Observem comigo. Estamos aí com o mapa da Austrália que mostra para vocês a densidade demográfica nesse país. As áreas mais ocupadas na Austrália estão situadas principalmente no leste e no sudeste. Aí estão as cidades mais importantes e algumas aglomerações no sul e no sudoeste. Mas observem especialmente a grande área clara neste mapa da Austrália. São áreas de baixíssima densidade demográfica. Devemos lembrar também que tanto no caso da Austrália quanto no caso da Nova Zelândia, as suas populações nativas foram muito dizimadas, exterminadas no processo de povoamento com o colonizador europeu. Vamos lembrar da população maori na Nova Zelândia e dos aborígenes na Austrália. Agora vamos conhecer algumas curiosidades e alguns detalhes dessa região da Oceania. Observem comigo a próxima tela. Nós estamos conhecendo um país que é realmente uma curiosidade nessa região, Nauru. Observem as informações de Nauru ao lado do mapa. Um país muito pequeno, 21,2 quilômetros quadrados de área apenas, com uma população muito reduzida, 12 mil habitantes. Essa população de Nauru, ela está concentrada junto ao seu litoral, junto à orla marítima. Esse país, Nauru, quase na linha do Equador, tem como grande riqueza natural jazidas de fosfato. Nauru vive da exploração e da exportação desse fosfato. Só que a exploração desse fosfato está tornando esse território inabitável e incultivável. Tudo o que Nauru necessita tem que ser importado, até mesmo água potável. Nauru tem uma das rendas per capita mais elevadas na Oceania, mas esse aparente paraíso tem os seus dias contados. Como o fosfato não é renovável, assim que ele terminar, terá terminado a única fonte de renda de Nauru. Agora, é muito importante lembrarmos da economia da Austrália e da Nova Zelândia. São os dois países mais importantes dessa região. Então, observem comigo a próxima tela. Vamos conferir alguns destaques da economia da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem como base de sua economia a pecuária e a agricultura. A pecuária é muito importante com a criação de ovinos e bovinos, principalmente ovinos. Na agricultura, podemos destacar a produção de cereais e de batata. Alguns centros industriais. A Nova Zelândia não é um país muito industrializado, mas tem destaques na siderurgia, na produção de alumínio, na carne, lã e laticínios. E ainda a produção de carvão e as atividades pesqueiras. A economia da Austrália é muito maior, é a principal nessa região. Vamos então conferir alguns destaques desse país. Observem comigo a próxima tela. Na economia da Austrália, podemos destacar também a pecuária, com a criação de bovinos e ovinos. Na agricultura, cereais, cana e frutas. Nas regiões tropicais, no norte e nordeste, uma produção que compete com as exportações brasileiras. No setor industrial, lembrando que a Austrália é o país mais industrializado da região, indústrias leves, indústrias de bens de consumo, além da presença da siderurgia, metalurgia e do setor automobilístico. Um item importante na economia da Austrália é a produção mineral, alguns minérios, inclusive exportados. O minério de ferro, o carvão, a bauxita e o petróleo. Na indústria australiana, nós observamos muitos investimentos estrangeiros, investimentos japoneses, norte-americanos, britânicos. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia participam de blocos importantes. Esses dois países participam da Comunidade Britânica de Nações e também participam do bloco da APEC. A produção da Austrália e da Nova Zelândia, em grande parte exportada, tem como parceiros principais o próprio Japão, a Europa e a América do Norte. E para finalizarmos, precisamos lembrar de uma outra atividade que se destaca nessa região, que é o turismo. Vários países dessa região, várias ilhas recebem turistas. Evidentemente, são locais muito bonitos. Estamos assim concluindo na aula de hoje o conhecimento sobre geografia geral. Itens importantes para o seu vestibular em todas as aulas que desenvolvemos. Um grande abraço para você. Eu te encontro na nossa próxima aula. Até mais.